Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Remo. O Clube do Remo segue a preparação para o duelo fora de casa diante do Ipiranga, pela sétima rodada da Série C. A movimentação da manhã desta quarta, 18 de maio, foi realizada no campo do Pedro Paulo, no Curuçambá. O treinamento iniciou com um aquecimento. A movimentação foi dividida em dois momentos, com um específico com a defesa e o restante para aperfeiçoamento de finalização. O comandante Azulino Paulo Bonamigo encerrou o dia com um treino tático em campo reduzido. Os laterais Rony e Renan Castro estão em fase de transição, assim como o meia Jean Patrick. Para o confronto, Bonamigo não poderá contar com o zagueiro Daniel Felipe e o atacante Rodrigo Pimpão, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Retrospecto. Em quatro jogos entre as equipes, Remo e Ipiranga venceram uma vez cada time e empataram outras duas vezes. O primeiro jogo entre as equipes foi na Série C de 2019. Foi um 0x0 no estádio do Mandeirão, pela Série C de 2019. No dia 20 de maio de 2019. Adversário do Acesso. Já na terceirona de 2020, as equipes voltaram a se enfrentar, pelo quadrangular de Acesso, com uma vitória para cada lado e pelo mesmo resultado, 2x1. O Remo terminou esta fase em primeiro do grupo, e conquistou uma das vagas para a Série B do Brasileirão. Quase um ano e meio depois, o Remo volta a encarar o Ipiranga. A partida é importante para as contas do Leão na Série C, já que, com uma combinação de resultados, o time do Baenão pode assumir a liderança da competição, ainda que nos critérios de desempate. Com a vitória no último fim de semana, sobre o Mirassol, o Remo voltou à zona de classificação à próxima fase da Série C. Agora, o Leão busca continuar entre os líderes da competição. O Leão volta a campo na segunda-feira, 23 de maio, a partir das 20h, para enfrentar o Ipiranga, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O jogo é válido pela sétima rodada da Série C. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like, até outras notícias do Clube do Reno. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscrever e ativar o seu like, até outras notícias